Muito boa noite caros ouvintes, visualizadores e seguidores da página do jornal Artistas de Portugal. Os nossos ouvintes que nos acompanham diariamente nas nossas emissões e que acompanham este programa numa altura em que vivemos debaixo de uma pandemia. Eles que apesar de não estarem entre nós, vocês que nos seguem diretamente através da nossa página, deixem-se ficar bem confinados em vossas casas, até porque este vírus não é para brincar. Obrigado a si por estar deste lado e um bem-haja desde logo para si, com muita saúde, respeitando as distâncias de segurança. Não se esqueça que a partir de agora sempre pode ouvir através da nossa página os artistas que fazem parte do projeto de divulgação da música nacional. Assim como sempre poderemos ser a sua melhor companhia durante 24 horas, trazendo-lhe muito mais alegria. Para tal basta clicar no link direto já disponível na página do jornal Artistas de Portugal e a partir daí começa a ouvir as músicas dos seus artistas de eleição. Os meus convidados de hoje são uma dupla de músicos que fazem do seu talento o seu sucesso. Eles que fazem sucesso em qualquer evento que se realize no Algarve e Arredores. Eles que sempre que dão uma entrevista ficam ansiosos com o que deste jornal poderá vir a sair. Connosco aqui agora, Duo Casal. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao Jornal de Artistas de Portugal. Boa noite Jorge Alves, boa noite Mariline. Antes de mais deixem-me dar-vos as boas-vindas aqui à vossa nova casa, à Casa dos Artistas Portugueses, ao nosso Jornal de Artistas de Portugal. E dizer que para mim é um prazer poder receber uma dupla que é um verdadeiro sucesso no Algarve e Arredores, com um projeto onde inclui dois instrumentos bem distintos, onde conjugam o som do violino com o acordeon. E a minha questão começa mesmo por aqui. Jorge Alves, sendo que você é o acordeonista da dupla, nunca se enganou à noite sonhando que estava a tocar acordeon, e na verdade o que estava a fazer era a tocar na barriga da Mariline, pensando que a sua barriga seria, na verdade, o seu acordeon. Não, por acaso... Por acaso nunca aconteceu. E esperemos que não aconteça, senão é bom final. Ou até pode ser bom, nunca se dá. Muito bem. Há quantos anos é que vocês formam esta dupla de sucesso maravilhosa, em que conjugou dois sons de instrumentos bem distintos? Nós, a nossa atividade profissional no solo, já existe há muitos anos, mas o dupla apenas começou em março deste ano. Por curiosidade, o nosso primeiro concerto foi no dia 7 de março, depois veio a pandemia, e pronto, só conseguimos fazer concertos online, mas agora já começou a abrir, já tivemos vários concertos, incluídos em Espanha, no centro de Espanha, depois a Cáceres, e neste passado de sábado, tivemos em Estúdio, o Cinema Osópolis. Muito bem, muito bem. Mariline, quantos temas musicais vocês têm lançados para a plataforma do YouTube? Se fôssemos incluir todos os temas que vocês têm no vosso reportório, já daria para comprar o vosso primeiro trabalho de originais? Nós, como o Jorge disse agora mesmo, nós só temos este projeto de nossos dois desde março, então ainda não temos assim, a originais ainda não existe, no YouTube ainda não existe muitos vídeos, 6, 7 vídeos, mas já temos um reportório bastante alargado, com uma hora e meia, duas horas de concerto. É um cover, não é? É um original. Muito bem. Ó Jorge, quando vocês tocam um tema em conjunto, vocês servem de inspiração um para o outro, para que tudo saia na perfeição? Como é que é? O Jorge é que fortuna olhar para a Mariline, e a Mariline olha muito para o Jorge, para ver se as coisas saem 100% corretas? Claro, o nosso principal objetivo é demonstrar, para o público, todo o sentimento que existe dentro de nós, e demonstrar também outra conversa que pode existir. Além da conversa do blá blá blá, pode existir a conversa através da música. Então nós olhamos muito para esse sentido, visto que o nosso concerto, ser também assim que considerada, fica um estilo intimista. Muito bem. Mariline, e dentro dos violinistas mais famosos do mundo, quem é aquela estrela musical que lhe serve de inspiração, para que o seu som saia um sucesso? Pronto, existe muito, muito. Eu gosto muito, pronto, é jovem, é jovem mais ou menos, das mais jovens gosto da Hilary Hahn, uma grande violinista americana, ela é brutal. Depois assim, uma pessoa mais idade, com muito mais experiência, um grande violinista, considerado um grande violinista, e virou do século XX e XXI, que é o Isaac Forman, ela é uma carreira e um sucesso, e, epá, ele toca, pronto, só assim os meus dois estilos musicais e do filme. Muito bem. Quando as pessoas assistem a um evento em que o Jorge Alves e a Mariline Martins estejam presentes, as pessoas costumam começar logo a dançar, assim que ouvem o vosso tema musical, ou ficam na expectativa de ver o que é que vai sair do vosso projeto? Sim, o que acontece, praticamente, o nosso concerto não é muito com o estilo de dançar, é um concerto mais intimista. Agora, o que acontece é que nós estamos a tocar, e por muitas vezes acabam por cantar os nossos temas, e daí, o sentimento, tanto para nós, enquanto artista, acaba por ser ainda maior, enquanto estamos em... Muito bem. Quando vocês estão perante o público, vocês tentam manter a calma e a descontração, ou a Mariline e o Jorge ficam muito nervosos ao ver um público esperando pelos vossos temas? Eu posso dizer um bocadinho, e depois a Mariline também diz, é acho que nós, em termos de atividade, não temos, porque principalmente confiemos um no outro e sabemos aquilo que vamos fazer. Portanto, a partir daí, a contínua Mariline, é que vamos tocar os temas, e ela está perfeitamente comigo, que é o principal, quando as músicas estão juntos, e o principal é confiar em nós dois, e saberem como vão conseguir. E assim que vem com a Mariline a tocar, portanto, da minha parte, vamos interviver, assim que nem acedeu, depois eu vou ver qual é a reação do público, por enquanto é acedeu, portanto, a ansiedade passa a volta. Agora, a outra parte, deixa Mariline também ter um bocado, da minha parte, tocar com o Jorge é igual, é a ansiedade, vamos ver, mas por aí, eu ficava mais nervosa, assim, quando, por exemplo, estava a tirar a licença de cura, e tinha as minhas provas, e estavam, tinha o meu Júlio, três pessoas, que já estavam a fazer, e sim, ficava nervosa, porque, são coisas, é muito diferente, o clássico também, como eu não toco tanto clássico, é assim, ficava nervosa. Agora, é mais, a gente, se eu olhar, é diferente, é muito mais fácil, muito mais contraível, com o público, sempre a cantar, é muito fácil. Muito bem, e quais é que são aquelas feixas etárias, que mais apreciam o vosso trabalho? Eu posso dizer que, em termos, nós conseguimos atingir todas, todas as idades, porque o nosso estilo musical, é isso mesmo, não é só um estilo próprio, é um estilo que vai buscar, desde o clássico, ao jazz, desde o jazz, até ao fado, depois do fado, até à música ligeira portuguesa, música ligeira de todos os países, portanto, agora vamos por englobar, praticamente, todas as idades, até tocamos temas conhecidos, agora, durante a quarentena, acabou por sair, aquela grande série, a espanhola, a Casa de Papel, e então nós não temos a Bela Tchau, porque sabemos que os jovens vão gostar, e a partir daí, acho que conseguimos atingir todas as idades, e até nos comentários, vemos todas as idades a comentar, portanto, acho que só serão todas. Muito bem, vocês estão com esse tema, o Bela Tchau? Sim, sim. São peritos a tocar esse tema? Ou desenrascam-se? Tocamos à nossa maneira. Ó Jorge, em que ano é que vocês decidiram dar este, início a este vosso projeto musical, e qual é o tema que as pessoas mais vos pedem, para tocar num espetáculo? O ano de início mesmo, nós começámos a publicitar todo o projeto, foi este ano, 2020. Das músicas que mais pedem, posso dizer que existem coisas diferentes, por exemplo, os meus amigos músicos, os nossos, os amigos músicos, acabam por sempre, por pedir uma peça de as torteadas, olha que é o Silvio Play. Outras pessoas mais amigas, agora estou muito a ouvir um fato. Recordo que em Espanha, quando tocámos um organismo nosso, do género da minha terra, acabámos por ver uns portugueses, que mais estavam também presentes, não só portugueses, também alguns espanhóis, porque estávamos ali, muito próximo da fronteira com Portugal, e a reação deles, foi exatamente, não só um arrepio, mas com uma lágrima ao campo do olho. E esse acho que é daqueles que nos marcam mais, tanto a nós, a tocar em conjunto, fala por mim, e também pelo Marlin, que é o mesmo mesmo, cada vez que me interpretamos, já há sempre um arrepio qualquer, aqui, que senta aqui na pele. Muito bem. E qual é aquela música, que não pode faltar, num dos vossos pedra-clus ao vivo? Foi, 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 é o Silvio Play, toda a gente pede, toda a gente gosta, e a gente também adora. É essa a vossa música, é o vosso maior sucesso, deste vosso trabalho musical? Pode-se dizer, pode-se dizer, é muito difícil dizer qual é, qual é delas, é muito difícil. As pessoas também gostam muito, de ver o corridinho, o corridinho no violino, também é outra coisa diferente, o violino é coordenado com o corridinho, também, também é o outro delas. Muito bem. Marilina, uma vez que você toca violino, costuma ter alguns cuidados com o tratamento das suas mãos, que cuidado costuma ter com as suas mãos? Eu tenho mais cuidado com o violino, com as minhas mãos, é que cortar as unhas, porque senão, eu corto as cordas com as unhas. Não, é quando está a cortar as unhas, pronto, a gente cria caldo no dedo, e por aí, porque o violino tem que ter mais cuidado, é que cortar as cordas, o arco, pronto, é ser dar o arco, uma curiosidade, o arco é feito, as crinas, são feitas de rabo de cabal, é uma curiosidade, dentro da agenda, pronto, aí é, é mais que o violino, na mão, é criar calos e cortar as linhas. Muito bem, já criou muitos calos nas mãos? Há alguns, que às vezes até o estiro, mas, como todos os instrumentistas, que tocam cordas, quem não sabe. Muito bem, ó Jorge, uma vez, uma vez que toca, viu, o Jorge, uma vez que toca o acordeão, o acordeão não precisa, assim, de tanto cuidado, mas precisa de atenção, para não se enganar na tecla errada, nunca se enganou numa nota, ao tocar uma tecla errada? Isso, isso é mesmo, é assim, na tecla não posso tocar, e posso tocar no botão. Mas, o botão errado, claro que sim, acho que ninguém pode dizer, que nunca se enganou, mas acho que, acontece, pode acontecer sempre, um pequeno desliz, uma coisa que nem se repara, e nos gençais, então? E aí, a Mariline, dá-lhe na cabeça, que eu já, a Mariline, fica muito séria, a olhar para si, quando vocês tocam um para o outro. Não, é assim, é os dois, toda a gente se engana, toda a gente se engana, toda a gente é, não. Muito bem, os vossos temas, são todos cobras dos outros artistas, ou já existe, por aí, no vosso pensamento, algumas ideias, para compor temas originais? Já começámos a escrever, alguns originais, mas, por enquanto, ainda, ainda vão estar mantidos na cabeça, porque vai-se lançando, o artista, nunca revela, todas as trofas, que tem na manga, portanto, nós, por enquanto, estamos a manter lá, estamos a ver, estamos a colher alguns frutos, daquilo que já semeamos, e, por acaso, estão a ser muito bons, e, assim, dará mais fruto, para, fazer uma nova colheita, já com novas coisas, a partir daquilo que estamos a colher, acho que estamos a ter motivação, para mostrar aquilo que estamos a criar, e, e vai depender disso, mas acho que sim. Muito bem. Até onde é que pode ir o sucesso da vossa dupla? Onde é que pretendem chegar com o sucesso deste vosso trabalho, que é tão original? Sim, eu posso dizer que nós tentamos sempre chegar o mais longe possível. Portanto, vamos sempre trabalhar para tentar chegar o mais longe possível, em poucos meses já até conseguimos fazer uma coisa de espanha, portanto, agora, só nos resta é continuar a trabalhar e ensinar para chegar mais longe. Muito bem. Agora, que estamos em tempos de pandemia, vocês costumam tocar num instrumento um do outro, ou quando vão ensaiar, cada um apanhou-se em um instrumento, desinfeta e toca? Quando vamos ensaiar, normalmente cada um apanha o seu e toca o seu. Mas já houve a curiosidade de cada um tocar um do outro. Ele já tenta tocar acordeão, ele já tenta tocar violino, é sempre um desastre, mas a gente tenta. Mas sim, há sempre essa curiosidade. Agora, como não é para ensaiar, é para ensaiar, porque eu não disse. Acho que sim, acho que qualquer dia começamos o concerto com os instrumentos ao contrário. Depois o acordeão, acho que para mim não dava, mas pronto. Muito bem. Marilino, mas sabe ou não tocar acordeão? Não, não. Sei as notas, se derem o acordeão, sempre são as notas, mas nada, já não sei qual acordeão. Com a prática, você está a escalar. Portanto, a Marilino, se tocar no instrumento do Jorge, desafina por completo, é isso? Não, desafinar não, porque as notas estão aplicadas. Já ele, se tocar no violino, é que o gato ficou assanhado. Já é mais difícil. Eu ainda consegui lá e tocar numas latinhas. Se calhar ainda meter ali uma música em rádio, agora ele não viu e já não conseguiu. Já é mais difícil, é muito mais difícil. Muito bem. Marilino e Jorge, vocês estudaram só o feijo e sabem ler qualquer pauta musical? Ou o Jorge aprendeu a tocar acordeão por curiosidade? Não, todos os dois, todos os dois somos formados. Portanto, a partitura é uma coisa que existe no nosso dia a dia. não só em casa como também com os nossos alunos. Portanto, é sempre, faz parte. É como ler um livro. Faz parte e é essencial. É mesmo essencial essa aprendizagem. Aconselho a todos. Muito bem. Vocês dão aulas de música e eu pergunto, Marilinho e Jorge Alves, se um dia o vosso futuro passar por ficarem juntos, em que vocês tenham de ter filhos, querem que o futuro dos vossos filhos passe pelo mundo da música? Vai ser com eles. Eu acho como o Marilinho. Porque para ele aprender música tem que tem que crer. Ele tem que ter aquela curiosidade e nem precisa ser o acordeão ou violino. Pode ser outro instrumento qualquer. Tem que experimentar e tem que mostrar aquela curiosidade até que às vezes incentivarmos ou obrigarmos a fazer quando chegou a uma certa idade já não vão crer mais. Portanto, nós vagamos por esse sentido. Muito bem. Mas, Jorge, hoje, em sua opinião, compensa ser músico e artista em Portugal? Eu acho que sim. Agora, não podemos ser o tal chamado preguiçoso. O músico, para tentar ir mais além, tem que trabalhar e trabalhar e mudar todos os seus filhos. e ser bastante persistente, que é uma das coisas que o meu instrumento ensina é ser bastante persistente. Devido àquela parte da nossa separação cerebral, vou fazer duas ou três coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas, acho que é possível. Se lutarmos por isto, acho que é possível. Muito bem. Jorge, mas qual é a marca do seu acordeon? E por que razão adquiriu essa marca e não outra, com tantos acordeons que existem no mercado do mundo da música portuguesa? Bem, esta marca é uma marca que eu já uso desde a altura da minha aprendizagem. Agora, atualmente, o acordeon que eu uso tem 15 anos. Tenho alunos que também optaram por esta marca, mas em 2021 já farei parte de outra marca e serei demonstrador como músico com uma equipa com mais de quatro músicos, incluindo o campeão do mundo francês e vamos estar juntos em equipa a divulgar essa marca que é a Bimba Fé e a Liana. Muito bem. Mas qual é a marca do seu acordeon atual? É a Galcuna. Muito bem. Quem é que decide as posições quando vocês choveram um palco? Quem é que decide agora eu ficar à direita e tu ficas à esquerda e vice-versa? Eu? Não, não. É como faz sentido. Porque, assim, como é que eu hei de explicar? O violino, eu ao tocar, o som sai com o lado onde a mão do barco vai. Então, nos apps. Se eu ficar do lado esquerdo, eu vou ficar como estava a ver na imagem, o som vai sair para dentro. Se eu tenho que ficar do lado direito, posso sair do lado de fora. Ou seja, o público ao ver vai me ver do lado esquerdo. Ela não falou muito bem. Ela disse que tem que ficar virada para este lado porque ela tem que me ver. E se eu viso de qualquer maneira? Muito bem. Ou seja, no fundo, no fundo, a coordenadora do vosso grupo, a grande chefa do vosso grupo, chama-se Marilina, é isso? Nessa parte da posição, sim. agora, nas outras partes, nas outras partes, fui um bocadinho muito impressionador porque a Marilina sempre estudou e é perfeitamente normal o violino tocar muito clássico. Então, eu decidi puxar por ela e pôr desde o corridinho a tocar o violino. O que foi? O violino a tocar um corridinho e outros tipos de temas. Então, ela se viu um bocadinho da área dela, mas, de vez em quando, também me puxa para a área dela e ela tem que controlar a situação. Já que ela aceitou, eu vou ter que ir aceitando também. Portanto, isto é quase um... Ela puxa para lá e eu puxo para cá. Ela puxa para lá e eu puxo para cá. Então, até que chegamos ao meio e pronto, ficamos lá. Até que chegou a um consenso. Muito bem. Para além deste projeto, que outros projetos vocês gostariam de agarrar no mundo da música a nível nacional? Bem, eu, eu, por enquanto, tenho este projeto, que é o do casal e tenho mais dois que gosto bastante e todos os dois têm tido algum sucesso e têm a vida a crescer. No entanto, o que eu penso é um dia, eu e a Mário Dito que temos que fazer uma apresentação se calhar, nunca se sabe, os dois somos solistas, mas no dia mais tarde aparecer com uma equipa grande por trás, sendo nós os dois os solistas principais. Acho que é um sonho de qualquer um, não é? Ter uma big band ou uma orquestra e nós os dois à frente a dominar aquilo. Muito bem. Ó Mariline, não sonha um dia fazer uma lua de mel com o Jorge no Cruzeiro e como forma de pagar esse Cruzeiro tocar em pleno Cruzeiro perante um vasto público? Nunca se sabia, não é? Não é por aí, não é? Bem, ela diz nunca saber que ela não gosta de andar de barco. Portanto, como não gosta de andar de barco e depois já vem a segunda parte, cara, tem que trocar para pagar o barco. Mas já acho que o cara não tem problema. Agora o andar de barco, não sei. Não, tocar não era por aí. O cara toca-se agora. Andar de barco é que é a teatro. Muito bem. Ô Marilina, eu garanto-lhe que se você fizesse um Cruzeiro com o Jorge era como se estivesse aí em casa. Não sentia nada. Não? Não pensava. Não sentia nada. Muito bem. Para além deste projeto, existem mais projetos aí que vêm por aí? Ah, existem projetos mas incluídos no nosso em que nós vamos sempre pensando tal e qual como os originais que falamos há pouco, como pode haver eventual gravação de um CD e vamos pensando assim passo a passo. Muito bem. Todos os temas que vocês tocam são temas baseados em músicas tradicionais portuguesas ou existe no vosso trabalho também alguns temas internacionais? Até temos um muito variado. Até agora no sábado o objetivo do nosso concerto era levar o público numa viagem mentalmente. Desde que estamos em Portugal, depois iremos até a Argentina depois até o Brasil Espanha Rússia Itália sempre a viajar contemos desse país. Muito bem. E entre os dois já que se conjugam assim tão bem já tentaram tocar entre os dois o hino nacional? Não, mas essa foi para nós. eu já troquei sozinha pronto com a orquestra clássica acho que também já trocou sozinha mas nos dois não me engano foi para a nossa. Ou seja ainda não bate certo o hino nacional tocado por vocês. Nós experimentámos. Muito bem. Então tem que experimentar. Aqui vos deixo este desafio. Quais é que são aquelas pessoas que no vosso meio familiar nunca falham a um dos vossos concertos ao vivo? Acho que é os nossos pais principalmente. Principalmente. Eles apoiam imenso aquilo que vocês fazem pelo mundo da música? Todos os dois dizemos o mesmo que se não fossem os nossos pais nós não seríamos as pessoas que somos. Portanto acho que está tudo explicado a partir daí. Muito bem. Vocês gostariam de um dia agarrar este vosso projeto partindo em aventura musical até terras italianas uma vez que os italianos apreciam tanto este vosso estilo musical? Bem a última vez a última vez que fui em Itália foi para ficar sozinho no Corteão mas acho que com uma área de iria muito melhor acho que sim. Muito bem. É uma das vossas viagens em sonho Itália? Itália Itália sim claro no contexto musical sim mas nós ainda temos outros outros que se calhar por exemplo o Mariano estava muito da Turquia eu principalmente gosto de Itália dessas zonas gosto também muito da Grécia há vários países acho que todo o mundo tem um cantinho especial por lá podemos não só fazer a nossa música e visitar muito bem como é que poderia ficar o tema a portuguesa tocado com os vossos instrumentos musicais já alguma vez experimentaram os dois tocar o hino nacional? não 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 já tinham decidido não agora temos com certeza que vai ser diferente vai ser diferente muito bem ó Jorge e Mariline para mim foi um gosto enorme poder-vos receber aqui na página do Jornal Artistas de Portugal estamos a terminar e para terminarmos em beleza esta nossa entrevista eu eu ia perguntar se vocês nos podem tocar um dos vossos temas de maior sucesso em completo aqui e agora em direto no Jornal Artistas de Portugal muito bem muito bem então vamos lá então ouvir e ouvir do Ocasal em exclusivo aqui no seu Jornal Artistas de Portugal olha então nós vamos fazer a preparação e vamos tocar um tema que falámos aqui que é o civil play está a estar o Piazola eu vou chegar um bocadinho à frente quer para o violino não ser avançado pelo acordeão sim, exatamente não, eu vou avançar e depois para todos lá se você quiser dão estou em Piazola eu sou o Pobatrinho ela vai bater um show aqui no Jornal ok, vamos lá o Pobatrinho e aí o Pobatrinho o Pobatrinho Música 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 Muito bem, muito bem, formidável Jorge Alves e Mariline, do Ocasal, aqui no seu jornal Artistas de Portugal. Foram espetaculares. Jorge, quem quiser contactar a dupla Jorge Alves e Mariline Martins para a realização de um evento musical, como é que pode fazer? Pode fazer através do meu contacto telefónico, que até está a aparecer aí no Rosapé, que é 1-9-6-7-4-3-2-3-3, ou então, através do nosso e-mail, que ainda é mais simples, do casal, e depois acrescentamos mais o LL no fim, a vez de ter só com LL é com 2, casal, arroba-email.com. Muito bem. Ó Jorge, a gente não pode terminar por aqui, porque eu agora tenho um desafio final para vos fazer. Pode ser? Ok. Estão prontos para enfrentar esse desafio? Então eu ia pedir-vos, baseado nos vossos videoclipes musicais do YouTube, para fazerem um medley de três temas musicais, ao violino e ao acordeão. Conseguem? Ok. Um medley de três temas. Ou seja, vocês não podem parar de tocar e têm que mudar de notas sem parar os instrumentos. Têm que mudar de música sem parar os instrumentos. Estão prontos? Faz-se bem, faz-se bem. Então, vamos lá. Jorge Alves e Mariline, do Ocasal, aqui no seu Jornal Artistas de Portugal. Faz-se bem, faz-se bem. Faz-se bem, faz-se bem. Faz-se bem. Faz-se bem. Faz-se bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.